Eu vou dizer isso, na minha fala, rapidamente eu coloquei, mesmo quando ele foi o neocantiano, ele não foi o neocantiano do cu, ele não fez, mesmo que ele depois mostrasse insatisfação com aquilo que ele realizou naquele período, alma e as formas de ter medo do romance, ele não fez uma sociologia, ele não foi o neocantiano do cu, porque ele parte de uma questão completamente diversa do formalismo kantiano, ou fundamentalmente neocantiano, e que é a seguinte, ele se perguntava, a obra de arte existe? Ela estava, como ela se dá? Essa é a questão. Então, há como que a continuidade, no interior da descontinuidade, de certos temas que o afligiam desde a juventude, questões estéticas vinculadas a questões éticas. Enfim, eu gostaria de terminar por aqui, mas chamando a atenção para a pergunta que a Isabela fez. Mesmo em março, não se pode falar em necessidades naturais. Você pega os manuscritos de 44, ele diz, a natureza não está para o ser humano, mas se apresenta o ser humano de forma adequada. A necessidade e a satisfação dessa necessidade, mesmo aquela mais próxima da natureza, já implica na mediação da sociabilidade. Já existe uma transformação dessa necessidade em necessidade humana. Isso já está colocado desde os manuscritos, e eu acho que há um texto do Mesário, na ideologia filosofia e ciência social, em que ele fala da natureza, da necessidade em desaparição, comparando a noção de necessidade em Marx, Kant e Hegel, que é um texto belíssimo. E, no caso do Bucati, ele sempre insiste, é uma expressão que ele usa intensamente, que é a expressão recuo das barreiras naturais. Ou seja, o modo de produção capitalista como um modo de produção mais social existente, onde há o recuo, o recuo mais recuado dessas barreiras naturais. Elas não desaparecem, mas o avanço da capacitação humana coloca essas barreiras naturais cada vez de forma mais adequada. Ok? Obrigada. A senhora vai brigar com o Paulo. Se todo mundo está vigiando a tabela, é porque todo mundo entende, certo? Primeiro, me desculpe, parlo um pouco em este convenio. Primeiro, está pedindo desculpa, porque está falando muito no seminário. Mas como esses problemas que estão sendo tratados hoje, me parecem? Contribuições importantes para a solução de alguns problemas abordados por Luka. Se trata, por exemplo, do problema da relação entre Luka e Brecht? O problema politicamente e Brecht durante a passagem do Luka e Brecht pela europeia do salinista. Rapporto tra Stalinismo e Brecht em relação entre Luka e Brecht e Brecht se trata de problemas de estética, de arquitetura. Ou se trata do problema da crítica de Luka e Brecht e Brecht al romanticismo. Ou se trata do problema da crítica de Luka e Brecht a romansia. Brecht e Brecht forse que Luka e Brecht, aportando toda a sua vida ao romanticismo conservador, é alemão. Então, são problemas, a meu aviso, muito diversos, mas importantíssimos para capire a originalidade de Luka. São problemas diversos, mas importantes para entender a diversidade, a originalidade do pensamento de Luka. Començo com o que Luka e Brecht diz sobre o estado de Luka e o ensaio de Luka e o ensaio de Luka e o ensaio idealista. Porém. Nel caso de Luka e Brecht, o ensaio de Luka ebre o ensaio de Luka ebre o ensaio de Luka ebre o ensaio idealista. Fiquei muito agradecido ao presente que Carlos Nelson deu a ele das três minutos da obra de Lucas, publicado pela WFJ. Não pude ainda fazer uma leitura aprofundada na introdução dos comentários, no entanto. Confesso que me ha dado piacere de ver que no ensaio de José Paolo Neto, apunto, nas considerações que José Paolo Neto faz sobre o ensaio de Moisés, Lui esprime o desacordo com a ideia de que a conversão de Lucas expressa neste ensaio verso uma interpretação da dialética de Hegel como uma dialética realista, não significa que uma capitulação de Lucas com a realidade existente, com a realidade existente, que Lucas, com esse ensaio, é um adepto de termidor estadunidense. Que nunca se transformou num adepto de termidor estadunidense. Por que essa satisfação de uma convergência entre José Paolo Neto e o que penso aqui eu? Por que essa satisfação nessa convergência entre ele e José Paolo Neto sobre essa questão? Porque nos últimos anos eu visto multiplicar-se na literatura de extrema-sinistra nos últimos anos eu percebi uma implicação na literatura de extrema-esquerda da tese de questo termidor lucaciato e questa conversione de Lukács a tese desse termidor lucaciato, essa conversão de Lukács a uma posição termidoriana Voi me recordar? Termidor é l'epoca que surge a ditadura jacobina de Robespierre de Saint-Just se recordo que o termidor é o momento em que se sucede a ditadura jacobina la revolución francesa sveglia em seu caráter puramente borghese la borghesia triomfa apertamente i jacobini sono executati alontanati dunque termidor significa finita la revolución dominazione aperta della classe vincitrice borghesia la tese de Trotsky non non discute in fondo il conflitto trotskisti stalinisti trotskisti stalin non non discute profundamente a question trotskisti stalin trotskisti stalin che la la chasse che o perseguiu o caçou ha instaurato una termidor un regime di burocracia regnante e che il regime staliniano è un regime contro revolucionario come fu il termidor in confronto con il jacobinismo con l'extrema sinistra della revoluzione francesa la letteratura al quale fu alligione di autori pari da mio amigo Michele Lewy che anche meglio trenta anni prima a pubblicato un saggio importante un saggio di stralilismo dove dice che con questo saggio con il fatto che Luca parla di realismo dialética de Hegel, significa, para ele, anotamento do revolucionarismo autêntico expresso no livro História e Consciência de Classe, com o seu messianismo, visão escatológica da história, proletariato mundial com a encarnação do sujeito único da história, e que Lucas, com esse ensaio, marca uma capitulação davante à realidade existente, porque Hegel será o filósofo que é predicado conciliação e conciliação com a realidade da famosa fórmula de Hegel verseno e de vez de cair, a famosa fábula de Hegel, conciliação com a realidade, dunque, segundo esta interpretação, Lucas se realizou, realizou, se separou, cessou, cessou, parou, terminou-se, revolucionarismo autêntico, Lucas saiu do revolucionarismo autêntico, eu sou um péssimo tradutor, eu sou um tradutor, vai. ele se inclina e se submeto diante da realidade, para você dizer, diante da realidade, e começa aquilo que um outro pensador, de origem trotskista, Slavoj Zizek, conhecido o Brasil, é estado publicado, ele disse que o termidor personal de Lucas, terminada escatologia revolucionária, Lukács, acertando Stalin contra Trotsky, a ideia do socialismo em um só país, por ser desenvolvido, a ideia de dilema, em que 26 Stalin a represso, em que 26 Stalin reprende, recupera, o raciocínio do capitalismo era, não é crollado, não era, não havia caído, e, ao di conto, se estabilizado, não é contato que havia se estabilizado, parlo do período 22 e 26, parlo do período 22 e 26, l'illusione que a revolução escopriam em ocidente da Europa e a ilusão que a revolução escrutiva da Europa ocidental, por exemplo, em Germania, em todos os estados de movimentos revolucionários, que estavam em 19, também espartaquismo, em época de concílio na Baviera em 19, os concílios da Baviera em 19, o movimento espartano, desta infinita ilusione e aí, com essa derrota de Cataluña termina a ilusão de uma possível vitória socialista da Alemanha também de Itália com a ascensão do fascismo quer dizer, ficou a Rússia onde a Revolução de Outubro instaurou o poder dos laboratórios e dos contagi Trotsky dizia se a revolução não é mundial se a revolução não é mundial estamos condanados a ascezio a fracasso a fracasso Stalin disse que nas condições tardes precisamos continuar o Estado falou com as condições dadas temos que continuar o socialismo em solo país em este país fazemos tudo para desenvolver os elementos existentes Lucas 26 parte por esta tese de Estado e judica da posição de Trotsky utómica avançorista entende a posição de Trotsky como utómica e de ADP dunque filosoficamente que dizer filosoficamente la adesione a ideia que pensiero dialético de Trotsky pensiero de real del concreto é anti-utópico anti-utópico que permite compreender a realidade de seu desenvolvimento interno oltre passamento de antagonismos através de mediações concretas além 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 da superação ou que da superação das mediações além da superação das mediações onde ela é a relação da mediação do imediato e do imediato para além dessa questão e o método de transformar a realidade efetivamente completamente não com sonhos românticos estacionais e vestiários mas através de um pensamento real dunque falare de termidório me sembra um errore parece um erro não é uma capitulação davanti alla cativa realidade de uma realidade ruim negativa michael louis disse em 26 lucas abandonando o utopismo da história e consciência de classe e aderiu alla real política não revolucionária do Estado esta é a essa a lucas sviluppa esse sábio do livro Giovanni Feito escrito 10 anos depois esse livro foi interpretado da Lucien Volman primeiro maestro de esta geração que levi que Lucas falando de Hegel de Hegel e de grande admiração de Hegel por Napoleão em fondo fazia uma apologia dissimulada instável como encarnação de um Napoleão na época do XX século como Napoleão continuou a revolução francesa aquilo que Lucas disse admira em Hegel a sua admiração por Napoleão a admiração de Hegel porque essa ideia de que o primeiro pensador da revolução francesa da sua continuação na ditadura napoleônica eles dizem Goldmann e seus seguidores falando de Napoleão de Hegel Lucas indiretamente fazia a apologia de Estado que continua na revolução de outubro e que o livro de jovem Hegel é uma alegoria do do seu desenvolvimento durante a época estadunidista eu digo pode ser que Lucas escrevendo Napoleão Napoleão e Hegel pensava na situação da União Soviética da época na época paese circundado da inimigos lembremos da guerra quando todas as potências ocidentais se são equalizadas quando houve uma união das potências ocidentais contra a União Soviética 1919 para sococar a revolução com medo de que a revolução chegasse ao ocidente em certos limites se pode dizer que Lucas poderia acreditar que Stalin naquele momento histórico continua com a acção de Napoleão instalando sua ditadura e lutando naquele momento na sua época contra as potências reacionárias da Prússia e Os Burgos que tem que possa haver uma similitude a minha objeção fundamental a essa questão é que cita é que uma proposição de Lukács que me parece que é a chave em um texto que se trova em esta raconte de espírito político sobre a relação com o Estado no fim da sua vida Lucas Lucas diz Lucas eu eu sou Estado eu tive um inimigo eu fui um inimigo dos métodos estadunistas e do seu modo de pensamento ainda quando eu acreditava ser seu companheiro seu partidiano seu camarada sembra um paradoxo mas não é porque a estrutura filosófica do marxismo de Lucas é exatamente o oposto do tipo de marxismo estaduniano determinista economista necessitarista ignorante do problema da liberdade e não possamos não podíamos considerar em função de todos os aspectos como de Lucas como ele concebia Marx era o oposto do modo de pensamento que está em seus seguidores agora eu digo que no livro de Giovanni é uma apologia de Napoleão a meu senso justificado que Napoleão porque Napoleão teve um papel histórico maior para difundir as ideias ou a estrutura da revolução francesa ou a estrutura da revolução francesa de outros países que era um dittatório que era um dittatório que era um aspecto dittatório sim, é uma outra coisa sim, um aspecto dittatório mas não é um problema Napoleão hoje o problema é que Lucas em este livro falando de Hegel faz elogio de que ele chama o malismo critico de Hegel e Hegel é como Goethe é tratado como um grande humanista que já na sua época não só era contra o ancien regime feudal claramente mas também viveu novas contradições da sociedade burguesa e dunque falava na sua obra como um crítico de esta nova sociedade burguesa tem um capítulo tragédia de vento com o jovem Hegel que é importantíssimo para mostrar que Hegel compreendeu as contradições do capitalismo que se desenvolvia dunque se este livro é uma apologia do humanismo crítico é exatamente ao oposto de uma filosofia de uma filosofia de capitulação davanti da realidade negativa da realidade negativa da época estadunidense ao contrário que este livro oferece uma clave uma assimilação de uma assimilação da dialética motígica de Marx como instrumento de emancipação então a tese de Gize de Leudy de John Rees que a escrita a prevenção é um grupo New Left Review me parece errada eu creio que loro vivam com a nostalgia e utopia de messianismo revolucionário são românticos um marxismo romântico mas este vai se mostrar que Lucas se colocou de maneira oposta ao romanticismo como escatologismo escatologismo dunque esses marxistas românticos escatologicos me sembra que se trovam al nasípodo como encerro como iamico de Gize o pensamento dialético e genocântico eu tenho parlato muito sobre o romanticismo eu tenho que dizer uma coisa para prolongar o que esta vai se manar analisando o antiromanticismo nessas impressões de Goethe Schiller Schiller Mondrang Bertha muito incrível que Bertha seja uma obra romântica ou seja uma obra romântica em vez de Lucas que esta vai se manar racontando em argumentos de Lucas de Lucas este romance contiene elementos de trínicas associadas da sociedade feudal e o drama de Werther que é exemplar de um que se confronta com a realidade feudal e burguesa da sua época mas dunque Lucas está no romântico com o romântismo qual é importância de como é importância segundo ele segundo ele ieri abbiamo muito discutido sobre a destruição da razão muito discutido sobre a razão la tese de Lucas e não é singolare sim é l'unico é que um americano como Longjoy que atriba o seu românticismo Benedetto Croce filosofo italiano liberale liberale todos criticaram o romanticismo criticaram o romântismo Thomas Mann era o primo negli anni 20 quando aguardado o renascimento do romântismo na Alemanha com muita suspeita o problema que o nacional socialismo não é custido da mente não saiu do nada existe na Alemanha uma tradição de crítica da modernidade que é a crítica dos românticos esta crítica de românticos como é recordado consiste que os primeiros românticos já novares clai toda aquela escola de hiena criticam criticando aspectos da sociedade burguesa o filistinismo burguesa a divisão do trabalho mas disse Lucas disse Lucas justamente esta crítica é sempre tornada verso o passado é sempre uma crítica remontada ao passado é sempre sonho de um passado de ouro confrontado com esta modernidade prosaica alienante e depois uma vez Lucas disse se eu não digo que o que a escrita sobre o medioevo é um romântico por troco novares por exemplo a faca uma apologia do cristianismo medievale mas o novares fez uma apologia do cristianismo medievale e romantic sento pessoas no passado idealizadas mas Lucas disse quanto isso a escuta de romances esse passo no medioevo é um grande realista que as contradições sociais são evocadas de modo realista Nietzsche Nietzsche no Gag que 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 a fata un elogio nell'antichidato ma quale antichidato que deslugaci não é da polis antica como la repubblica da democracia ateniana não Nietzsche faz um elogio do Dionisiaco contra o Apolônico famosa ideia de uma análise sobre a tragédia ou seja ele faz uma análise sobre o Dionisiaco versus o Apolônio na tragédia grega que ele chama de Vitória Dionisiaco são as forças oscuras oscuras demonicas noturnas isso é romanticismo nostalghia dell'antichidato de Nietzsche é romântica não é la nostalghia pela razionalidade socrata que Nietzsche era um inimigo de Socrates e esse é o problema que no nosso XX século esse romântico é diventado o elogio delle forze irrazionales del demonico del noturno del forze teluriche tonico la tesi di Thomas e di Luca é que questo rinascimento del romanticismo nel XX século a preparado a preparado socialismo porque se tutta essa tradição de lumi di dialetica de mediana foi interrada em favore de um romanticismo conservador mitologia mitologia do passado dionisiaco 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 culto del demônico culto do demônico do demoníaco não estou falando no italiano culto do demoníaco oposta a razão cartesiana em Heidegger existe um elogio da noite na noite em um monastério onde ele estava tem a liberação na noite aparece a liberação da verdade no nada no nada o ser se revela noite nada o mundo diurno é prosaico filisteu esse é o romantismo agora na tese em tese nacionalsocialista hanno aproveitado esta heredita per sevelire tutta la tradizione nacionalista dunque questa é l'importanza de uma crítica no romanticismo que não é semplicemente histórica não é semplicemente histórica mas se deve guardar 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 chi nunca é eu não é quem é estética de king que o que escreve sobre novales goethe era muito anti-romântico quando gripe figura central com o romanticismo russiano Manda a Goethe o seu drama, o seu drama Pentesilea, um drama que exalta a liberdade, uma interpretação da Antiquidade, muito particular. Manda a Goethe diz que essa é uma literatura de Lazaretto, de gente doente, e os românticos têm espíritos doentes. A ideia de Novales de um sublime religio-evo, com cristianismo como religião, perpenderá um sonho reacional. Então, o Lucas não inventou isso. Em meu sentido, eu creio que os romancistas românticos não se rendem conta da profundidade da oposição, e uma concepção dialética no real e uma concepção romântica. O romanticismo, na história, contribuiu à emergência, pensá-lo, que os nacionalsocialistas tinham o culto da raça. Mas falavam da terra alemã, força histórica ou talvez uma razão decadente. Então, é uma história de liderança que teve o mérito de espírito pai. Eu gostaria de ter tido uma coisa sobre o Dukat, muito rapidamente, muito rapidamente. A história da esquerda europeia e mundial, o conflito para o Dukat e o Dukat foi um conflito. É entendido como uma tragédia. Como Dukat, digam os cristianos, ficou opaco. É, ficou uma coisa pagada. É, opaco é opaco, é opaco, é opaco, é opaco. É, opaco é opaco, é opaco, é opaco, é opaco, é opaco. É, como é em Italião, opaco. É um grupo revolucionário, comunista, da sua época. Da sua época. Como o maior crítico estético do marxismo, da estética marxista, do XX século, não entendeu a criação do maior escritor. É uma tragédia, porque é um grande ponto de interrogação. Muito brevemente. Lucas a verificado duramente as obras dramáticas do brejo, do período médio da sua atividade. O período médio da sua atividade. A medida. A medida. A medida. A medida. A medida. A dramatização do romance de Corky, da mamãe. A adaptação da obra de Corky a mamãe. Força anche a San Joana da Batuagra. É, San Joana dos Batadores. Os Batadores. Santa Joana dos Batadores. Os Batadores. Corky. Corky. Estética e a produção desse tipo de teatro didático. Estética e a produção desse tipo de teatro didático. Cidicava, Schemático. Chama o Schemático. E Gila Brecht, é sectário não capisce não figura na complexidade não consegue refigurar a complexidade Brecht disseva mas questo é um marxista disseva da Luca é um marxista eu produco delle opere revolucionari e lui e disse que sono que le mie opere sono schematiche Brecht disse eu produzo ovos revolucionari e o Luca de Paine disse que eu produzo coisas schematicas lui diceva a Brecht ama Thomas Mann e Brecht disse ele, Lucas ama Thomas Mann Thomas Mann diceva a Brecht é um burguese Thomas Mann disse o Brecht é um burguese lui invece escreveva sotto l'inspirazione de Lenin Lucas Brecht professoramente dizia que eu escrevo sobre a inspiração de Lenin nunca era um forte conflito bisogna lege de tutti i testi de Brecht su Luca é um confronto muito forte entre Brecht e Lucas você sabe que se ve esse confronto como Brecht diz Lucas a lui importa o piacere estético não la nota não é o prazer da luta este húngaro ha dimenticado la pusta húngara esqueceu a pusta e a terra é um sensualista cerca procura harmonia piacere prazer prazer quase sensual contemplativo a veridade que uma volta que o Brecht l'ha escrito o reglamento da maturidade Lucas ha cambiado o seu juiz ou o seu juiz ou o seu juiz não ha renunciado a sua posição de crítica verso o período mediano mas não renunciou a sua crítica ao período anterior ao período médio nem verso a teoria a teoria